São mais duas caixas, as chances de dropar é tipo 1 em 10 Nossa, viu? Eu dropei outra faca, velho Uma nova coleção de caixas foi atualizada no site do Keydrop O site onde eu mais gosto de abrir caixas de skin CS Mais especificamente, 6 caixas foram adicionadas aqui nessa categoria CS2 Premium Que é popular por ter as melhores caixas do mundo, velho As melhores caixas do Keydrop e o Keydrop é o melhor site de abertura de caixa do mundo Então eu pensei, por que não a gente olhar essas caixas e testá-las? Temos a caixa das facas baratas, uma caixa que só dropa facas Temos a caixa Fox, que dropa algumas skins de facas Luva, a gente pode pegar uma Vice, várias Shadow Daggers e Dragon Lore A caixa Headshot, dropa várias facas Dopplers e Gamadoplers bem interessantes E também diversas luvas e rifles legais Caixa de facas Premium Aqui a gente tem facas ainda mais caras Caraca, só tem faca bonita nessa caixa, mano Temos agora a caixa da Carambit Nossa, eu quero fazer um desafio nessa caixa aqui Tentando pegar o Carambit Gamadopler Acho que é a mais almejada hoje em dia E aí temos a caixa Butterfly, custando 3.809 reais Só dropa Butterfly nessa caixa aqui, mano Ah não, também dropa alguns rifles Mas de faca só dropa Butterfly Como eu gosto de abrir uma grande quantidade de caixas Eu vou começar testando essa daqui Vou abrir 10 vezes essa caixa E vamos ver o que acontece Bora, vou abrir no modo devagarzinho aqui mesmo Só cai faca nessa caixa Então é impossível cair outra skin que não seja faca ou não Não, estou errado Quase que só cai faca Mas também cai alguns rifles Eu achei que só caia faca Ia ser legal se só caísse faca Vamos ver Quantas facas a gente pega Se a gente pegar 3 facas em 10 caixas Eu acho que está um número interessante Bora, terceira caixa E agora é faca Boa Vai ser uma fade 1.400 Para uma caixa de 375 Está muito boa Vamos lá Quero pegar mais duas facas Pelo menos Hum Nessa casinha aí não é muito bom não E vamos lá Vamos ver se vem outra faca Duas vezes a mesma skin Não, velho Vai Segunda faca está vindo aí Uma sequência boa de facas Mas daí vem o M4 Player 2 Sério E aí? E aí? E aí? Fala para mim que é faca Ah não, velho E essa é a décima caixa Ah não Que azar Uma faca Que tal a gente jogar algumas dessas caixinhas aqui É uma batalha contra os bots Por que não? Aqui eu acho que vai vir mais de uma faca Bora Deixei o modo normal Nossa Começou com faca já Calma lá, velho Calma lá, velho Agora eu tenho que dropar uma faca Mas eu vou dropar uma faca, né? Obrigação Dropar uma faca, velho Boa Boa Dropar uma Gut Gama Na hora certa Que foi na batalha Meu Deus Vai dropar mais faca nesse negócio, velho Tô tenso, velho Tô tenso São mais duas caixas As chances de dropar É tipo 1 em 10 Nossa Meu Eu dropei outra faca, velho Três facas de uma vez Mais duas facas Ganhamos Caraca Mano Duas Gut Gama Doppler em seguida Cê tá doido, velho Essa daqui foi muito Mas muito Boa Galera Que maravilha Essa batalha, velho Na moral Eu gostei Bastante dessa caixinha agora Essa caixinha é tão boa Que eu não consegui me segurar E eu vou fazer Uma batalha 1x1 rápida Porque assim Pelo que eu vi ali, cara Rapidamente Pode dar tudo errado Então começar ganhando E garantir É o segredo Vamos lá 1x1 Modo clássico Só vamos focar Nas nossas skins Essa navádia Vai ser minha Essa navádia Vai ser minha Vamos dropar Uma faca Mais cara Do que ela Droga Não é mais cara Outra faca É o único jeito Quase, velho Quase, velho Aquela navádia Quase foi minha Eu vou conquistar ela agora No upgrade 50% de chance, velho 50% de chance Ou é nossa Ou não é nossa Tá lá Tá lá Tá lá Beleza Beleza E se a gente abrir Uma caixinha Uma chance só De vir faca Eu acredito que dá pra vir Três facas de uma vez A nossa sendo a mais cara E a gente leva todas Caraca Isso aqui é arriscado, velho Vamos lá Vamos lá Só uma Só uma Só uma Tá lá Tá lá Tá lá Mano Agora eu zerei Pô Faltou Não Faltou um bot Dropar uma faca também Se os três dropassem facas Isso seria Sem dúvidas Épico Bom, tudo deu tão certo A gente foi tão bem Inclusive As faquinhas Gama Dopplers Eu tenho algo especial Que eu vou fazer com elas Vou juntar mais algumas E Por isso Pensei em fazer Um upgrade Arriscando As duas faquinhas Mais baratas Que a gente pegou aqui Que são Essa navádia E Essa shadow Dagger Então O que a gente poderia fazer com elas Duas chances Por exemplo De pegar uma Doppler Ou Gama Doppler Aqui Acertamos Aquela navádia Por que não tentar Acertar Uma gut Doppler Bom, a gente tem Uma chance aqui Muito fácil De 66% Por exemplo Com essa navádia Eu acho que é difícil De dar errado Vamos jogar no safe E bora Essa gutzinha É Nossa Ou não é Ai, 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 ai Velho Aqui Foi por pouco O que se a gente tentar A terceira gut Gama 40% De chance Tá na tela Doideira 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 Parou lá dentro Três facas igual Velho Três Faca Igual Ah, galera Meu Meu Jequipote E bom Esse é o Keydrop É o site Mais insano De abertura de caixa Se você quer Conhecer um pouco mais dele O link Tá na descrição Comenta aí Comenta aí no vídeo Qual a próxima caixa Que você quer Que eu teste A gente se vê lá Tamo junto Falou Tchau Amém.